Bem, quando eu escrevi esse poema em que falava sobre Portugal, no fundo, aquilo que eu queria referir era a questão da ligação identitária com o país e daquilo que para mim, efetivamente, é o significado desse país, que é indissociável de mim próprio, ou seja, que tem a ver, a minha cultura sou eu, o meu país é a minha cultura e, portanto, quando eu penso em Portugal, penso nas coisas mais íntimas, penso na minha família, penso nas minhas origens, penso naquilo que me constitui e que eu não consigo de maneira nenhuma separar de mim. Galveias é um lugar deste país, para mim é muito importante dizer isso, porque uma vez que escrevi um romance com esse título, às vezes pode haver a tentação de se pensar que é apenas uma abstração, mas não, efetivamente, enquanto estamos aqui existem pessoas nessas ruas e isso é fundamental e é uma das primeiras coisas que eu gosto de dizer, mas, efetivamente, nós vivemos num país muito centralizado, o que, a meu ver, não tem qualquer razão de ser, somos um país com uma superfície não tão grande assim para que tenhamos estas fronteiras coisas invisíveis a separar as oportunidades que existem nas grandes cidades e no litoral de uma forma tão vincada em em relação àquelas que não existem no interior do nosso país. Espero que essa seja uma memória distante daqui a algum tempo e que consigamos ter realmente essa visão equilibrada do território e que Galveias continua a prosperar. Bem, como muitas outras pessoas, fui estudar no ensino superior numa grande cidade, neste caso, em Lisboa e a partir daí a minha vida tem se desenvolvido justamente à volta de Lisboa, embora tenha vivido alguns anos em Coimbra e também alguns anos em Cabo Verde. Mas, verdadeiramente, a área de Lisboa tem sido aquela onde, pronto, onde a minha vida ainda mais tem gravitado. Há muitas coisas que ficam nesse caminho, mas também prefiro olhar para certos aspectos que ganhei. Até em relação ao meu passado, ganhei uma certa distância que me permitiu efetivamente escrever sobre ele. Eu comecei a escrever sobre a minha infância, comecei a escrever sobre as minhas origens geográficas e, justamente, quando deixei de viver lá e quando percebi a importância efetiva que tinham na minha vida e na pessoa que sou. Por outro lado, também devo dizer que Lisboa é uma cidade que me diz muito e um sinal disso é até o facto de a ter chamado para ser o espaço onde se desenrola o meu último romance chamado Autobiografia. Bem, eu, durante a grande maioria do meu tempo de estudante, sempre achei que ia ser professor. A minha irmã mais velha é professora, ela tem 13 anos a mais do que eu e ela era o meu modelo de vida que eu achava que iria seguir esse caminho. E estava contente com isso. Na verdade, eu fui professor durante apenas 4 anos, mas foi uma experiência muito cativante e havia ali vários aspectos que me chamavam e que eu acho que podia ter desenvolvido. No entanto, depois, quando surgiu a oportunidade de viver da escrita, algo que eu nunca tinha considerado, então eu decidi realmente tentar esse caminho e aí não houve regresso porque a escrita tornou-se algo cada vez mais presente na minha vida, até não é sob o ponto de vista profissional e isso fez com que a escola seja um lugar onde eu ainda continuo a ir, mas vou como professor, acabo por ir lá às vezes um pouco desassossegar os alunos, provocá-los um pouco, falar sobre leitura e literatura de uma forma que eu pretendo que seja sempre um pouco irreverente, porque depois, afinal, no dia seguinte, volto para as minhas escritas e para a minha vida e esse acaba por ser o contacto que ainda tenho com as escolas. Bem, para mim, quando eu recebi o prémio José Saramago, mudou tudo. Eu já estava a viver um momento muito especial, porque tinha sido publicado o meu primeiro romance, Nenhum Olhar, e isso era algo que já vinha um pouco contra certas expectativas que eu tinha, porque passei ali um período longo ainda à procura de editora, sem resultados, e também publiquei aquele que efetivamente é o meu primeiro livro, que se chama Morresto-me, em edição de autor e tive de fazer todo esse caminho também, que sempre se faz quando existem edições de autor, tentando cativar pessoas para lerem, etc. E então, quando recebi o prémio literário José Saramago, houve uma espécie de explosão no que diz respeito à curiosidade que um número alargado de pessoas sentiram em relação àquilo que eu escrevia, e isso fez com que efetivamente tivesse um número maior de leitores, que também tivessem surgido várias oportunidades até no estrangeiro, no que diz respeito à tradução de livros meus, e pronto, e mudou tudo, e foi efetivamente aí que comecei a viver da escrita, e pronto, e o caminho começou até aquilo que é hoje. Bem, é muito difícil ter uma opinião valorativa acerca da literatura portuguesa no exato momento em que a estamos a viver, porque a literatura precisa de um certo tempo para que nós nos distanciemos de certas questões do momento, que têm muita importância agora, mas que não sabemos exatamente como é que as vamos ver no futuro. Ainda assim, a forma como eu olho para a literatura portuguesa contemporânea é encontrando uma diversidade enorme, e isso é um sinal de riqueza. É claro que tenho as minhas opiniões, e acho que, até porque, como eu escrevo livros hoje, também uma parte da ambição dos meus livros é comunicar com esse panorama, é acrescentar-lhe alguma coisa, é responder a certas ideias que eu identifico e que surgem nos livros que são publicados atualmente, e que são pessoas com quem eu me cruzo e com quem partilho para já este momento, o que não é pouco, e sinto que na prosa e na poesia estamos a viver um momento que seguramente vamos avaliar com mais clareza no futuro, mas que para já parece-me bastante estimulante. Bem, eu sinto que a diversidade é naturalmente um sinónimo de riqueza, porque quanto mais ampla for a literatura, quanto mais temas tocar e quanto mais formas puder também ter, maior é a sua mensagem, maior é a sua proposta. Ainda assim, também sei que hoje em dia, até por questões um pouco externas àquilo que é o estritamente literário, nomeadamente por questões de mercado, se publicam muitos livros que, por várias questões, às vezes até de forma muito injusta, são completamente engolidos pelo tsunami editorial, porque o facto de se publicarem muitos livros faz com que depois cada vez haja menor atenção dada a cada um desses livros, e em muitos casos isso é extremamente injusto, porque depois não lhes permite que se salientem e que se lhes reconheça o devido valor. Ainda assim, acredito que a literatura, como dizia antes, precisa de um certo tempo para ser realmente compreendida, até. E esse tempo não pode ser abreviado, ele não depende de lógicas de mercado, não depende dessas questões práticas. E por isso, eventualmente, pode acontecer que alguns desses livros, se eles têm esse valor, que mais tarde voltemos a eles, espero eu. É que a questão do... vamos ver. Falar de livros é falar de muita coisa, porque efetivamente há livros com muitas características. O que é um livro? Um livro é um objeto impresso, normalmente com palavras ou com imagens, e isso dá realmente para termos uma amplitude de possibilidades e também com o desenvolvimento deste mundo que atinge, não é, já proporções enormes. E eu, claro, não tenho capacidade, não é sequer, de acompanhar todo o mundo editorial português, por isso há três ou quatro autores que eu vou acompanhando e também às vezes lá me vou aventurando em alguns nomes que nunca ouvi, às vezes tenho boas surpresas, outras vezes nem tanto. Há vários casos, por exemplo, aí o caso da Jaimília, que é fabuloso e que é uma autora que seguramente vamos ouvir falar dela durante, não é, todo o tempo em que ela publique, continuar, pronto, ou sempre que ela publique, porque é uma voz que se vê que tem uma segurança muito boa, ou Bruno Vieira Amaral, também é um autor que já está com um reconhecimento muito forte e muito reconhecido, entre outros, não é, outros nomes que ainda precisam também se calhar um pouco mais de confirmação, porque muitas vezes é um livro que demonstra um grande potencial pode ser muito interessante, mas para termos confiança como leitores, às vezes precisamos um pouco de mais. Bem, a primeira característica que para mim um livro, no caso um livro de literatura, tenha de ter para que eu sequer o considere competente, é coerência interna. ele tem de ser consequente, a história, a construção das personagens, a linguagem, os diversos elementos têm de manter essa coerência. Depois, tem de ter aqueles rasgos que me surpreendam e que podem também acontecer em qualquer um desses níveis, seja com a construção das personagens, com a estrutura da narrativa, seja com a linguagem, seja com os temas, ou a ousadia de tratar certos temas, que acrescenta alguma coisa que eu nunca tenha visto e que por isso me informe, me faça saber algo que eu não sabia antes. A primeira ideia para escrever este livro foi justamente a de ter Saramago como personagem. Quando essa ideia surgiu, ainda era uma ideia bastante vaga, mas que depois se teve de tornar concreta para efetivamente poder edificar o romance à volta desse conceito. E claro, depois foram surgindo novas ideias, novas questões, e que também são atualmente tão importantes como essa para aquilo que é realmente o livro, como seja o facto de se tratar de um livro que anda à volta de questões ligadas com a própria escrita, com a própria leitura, seja sob o ponto de vista verdadeiramente literário, no que diz respeito a questões à volta da identidade do narrador, ou até mesmo sob o ponto de vista prático, no que diz respeito à vida dos escritores, à forma como eles lidam com o livro, com o texto, no caso, ou também a forma como depois essas vidas são vividas, não é, com essa particularidade, a particularidade de serem edificadas à volta de livros e à volta de publicações e às vezes como se lida com a memória, como se lida com todas essas construções. Penso que poderia ter escolhido outro escritor, mas dificilmente tinha escolhido outro escritor que tivesse um lugar semelhante àquele que Saramaco tem, não só no que diz respeito à literatura portuguesa contemporânea, como figura tutelar e como figura que deixou uma marca que não é possível de negar, mas também até a presença que Saramago teve na minha vida, no sentido em que já aqui falei do prémio Saramago e da importância que teve para mim e também do facto de ter tido contacto com Saramago a partir desse momento, portanto, desde 2001 até 2010 e isso também me ter fornecido matéria-prima para neste momento eu criar esta imagem de Saramago que lá está, que é uma imagem ficcional naquilo que lhe é mais essencial, mas que depois também dialoga muito diretamente com os aspectos documentais dessa vida, não só com a obra como também com os factos que nós sabemos que aconteceram, mas depois também com um aspecto mais subjetivo, ainda assim suficientemente objetivo que é a minha memória e as minhas avaliações dos momentos em que tive a oportunidade de privar com ele. Bem, eu a primeira vez que pensei nisso tive logo a tentação de dizer que não, que não teria escrito o livro se Saramago ainda fosse vivo, mas depois pensando um pouco melhor, cheguei à conclusão que talvez o pudesse ter feito. Em primeiro lugar, eu achei que talvez não o fizesse em função do respeito e de uma certa distância que eu mantinha com o José Saramago, que quando o conheci era um autor que já tinha ganho o prémio Nobel, que a partir de certa altura já tinha passado dos 80 anos e que tinha toda uma obra e toda uma presença que era um pouco intimidante para mim. Mas, por outro lado, também sempre tive dele uma grande consciência de, vá lá, das regras do trabalho literário, no sentido em que se há alguém que verdadeiramente compreendia aquilo que se propõe neste livro, seguramente seria José Saramago, na medida em que este é um livro que a sua proposta é essencialmente literária e é uma proposta que, que lá está, que toca várias questões da literatura que o próprio José Saramago também, de outra forma, foi tocando em vários livros e, e por isso, em certa medida, não posso saber se efetivamente iria mesmo escrever o livro ou não em presença de José Saramago, mas agora que o livro está escrito tenho muita, muita satisfação de ter feito. Sim, eu sempre tive essa consciência de obra, até numa fase em que não existia obra e eu estava a ser muito otimista e até um pouco talvez ambicioso demais ao já colocar as coisas nesse pé. Mas, efetivamente, eu sempre sonhei com essa construção e hoje, que estou a ponto de fazer 20 anos, desde a publicação do meu primeiro livro, já sinto que existe efetivamente alguma coisa construída, porque aquilo que escrevi, embora mantenha uma certa diversidade, também tem uma série de linhas que realmente são os temas acerca dos quais eu tenho alguma coisa para dizer e são os temas que, não sei, por motivos difíceis de explicar, mais me tocam. E, nesse aspecto, sim, eu, sobretudo, quando escrevo um novo livro, ele parece-me efetivamente muito diferente de tudo o que já escrevi. Mas, depois, à medida que vai avançando, eu vou encontrando todas as linhas e vou percebendo que essas opções, no fundo, talvez signifiquem que se tratam de questões acerca das quais eu ainda não encontrei uma resposta e, por isso, continuo, de certa forma, a insistir nelas. Eu sinto que essa questão do bloqueio criativo criativo, toda a gente tem de lidar com ela. Porque esse dito bloqueio criativo ou essas dificuldades, se quisermos chamar assim, são o que todos necessitamos de ultrapassar para depois também alcançar a realização. Sem dificuldades não existirá essa realização. Por isso, quando elas não existem, há que duvidar muito e há que procurá-las, porque elas têm de existir, porque sem elas, sejam de que forma forem, podem ser mais diretas no facto de haver dificuldade de escrever em geral, mas também podem ser sobre dificuldade de escrever sobre um determinado assunto ou determinada forma e essa superação é que depois vai trazer efetivamente a realização e é que vai trazer aquela indicação de que se conseguiu chegar a algum lugar, porque no fundo é isso que a escrita de um livro exige, é que se coloque um propósito e que esse propósito dê trabalho e exija um certo sacrifício e uma certa superação e que depois se consiga chegar lá. No entanto, aquilo que normalmente se chama o bloqueio criativo, de uma forma mais estereotipada, eu tento ultrapassar através de várias estratégias, porque afinal também já tenho muita experiência. Bem, eu tento sempre definir alguns aspectos essenciais do livro, nomeadamente no que diz, por exemplo, respeito ao enredo, que é o que normalmente as pessoas mais pensam e o que mais se interrogam, eu normalmente sei já as respostas essenciais do que é que irá acontecer até ao final, porque efetivamente também eu preciso começar a preparar esse final logo no início. O futuro, ele já está aqui, nós é que não somos capazes de distinguir, mas daqui a dez anos, quando olharmos para este momento, perceberemos que muitas das coisas que vão acontecer já estavam aqui um pouco em potência e isso é o que tem de acontecer também às personagens de um livro, o futuro delas já tem de estar de alguma forma presente ou possível no início. Ainda assim, o caminho da escrita ele próprio deixa muito espaço para se encontrar elementos que são do momento até a escrita mesmo, a questão das palavras que se utiliza, da linguagem, em certos aspectos é muito bom que exista uma espontaneidade que muitas vezes até me surpreende a mim próprio quando estou a escrever e esse também é o prazer da escrita quando existe. um livro que li e que foi uma leitura intensa e também um pouco exigente e que terminei há alguns meses foi um livro do Salman Rushdie que se chama Os Filhos da Meia-Noite e que é um livro que é uma grande montanha de histórias indianas e que fala um pouco até da independência da Índia e da história da Índia a partir dessa independência e que para mim foi pronto foi muito exigente não só porque tive um pouco até de documentar acerca dessa própria história para conseguir compreender um pouco melhor o livro mas também ao mesmo tempo foi muito inspirador dada a capacidade de defabulação assim um pouco comparável talvez com o realismo mágico latino-americano mas ali com um sabor mais picante e sei lá condimentado da Índia a música é fundamental porque a música na verdade a música é parente da literatura e da linguagem porque a música ela existe existem elementos da música na própria linguagem no ritmo com que falamos em certas musicalidades que utilizamos também e que depois são essenciais para construir uma retórica que efetivamente comunique e que efetivamente cumpra aqueles propósitos que no momento pretende alcançar ao dizer alguma coisa e para mim sinto que a música muitas vezes é aquilo que as palavras não conseguem ser no sentido em que a música muitas vezes parece tocar o indizível a música parece conter uma certa intensidade mais controlada ou mais descontrolada como no caso do metal que efetivamente nos fala nem sempre nem sempre aquilo que diz é verbal e nem sempre nós também o entendemos de uma forma verbal nem sempre conseguimos depois recolher um grande discurso para conseguir expor aquilo que entendemos através da música ainda assim acho que é essencial porque é uma forma humana naquilo que o humano tem de mais misterioso porque justamente é-nos muito difícil apontar com um dedo e dizer está aqui mas está bem essa é uma pergunta que é difícil responder na medida em que eu sinto que a resposta que eu der hoje vai ser diferente daquela que vou dar daqui a algum tempo e será diferente da que teria dado não sei no ano passado ou no ano anterior ainda assim neste momento o espaço que mais me cativa e que mais me motiva para conhecer melhor e para continuar a visitar é a China a China é um país imenso com uma quantidade de culturas também enorme e que nós do modo geral desconhecemos porque existem questões civilizacionais muito próprias estamos a falar de uma cultura com cerca de 4 mil anos e que tem valores muito específicos e até mesmo tem uma uma vida contemporânea também muito própria e que ainda assim penso que conhecer melhor esse país é conhecer melhor o mundo em que vivemos não só pelos mil e quase mil e quatrocentos milhões de habitantes que tem mas pela efetiva importância cultural que tem na nossa realidade embora nem sempre estejamos completamente despertos para a identificar sim é muito provável porque normalmente aquilo que mais me toca em algum momento acaba por chegar aos livros que escrevo porque não certo aspecto os meus livros acabam por ser um balanço da minha vida não porque acho que é necessário fazer esse balanço e partilhá-lo com as pessoas em geral porque os livros são publicados mas porque é o que eu tenho para dizer aquilo que eu tenho para dizer é o que me toca e é o que chama mais a minha atenção e é o que eu mais valorizo por isso é o que vai parar também a essa outra forma de vida que são as palavras que pronto que ali junto e que ali organizo naqueles textos passaram passaram minutos sem novidades José estava a olhar para as mãos vazias a testar as articulações dos dedos quando de repente um estrondo a cadela a cadela despertou levantou a cabeça olhou para um lado e para o outro com o mesmo espanto de José como se tivesse explodido uma pequena bomba como se alguém tivesse atirado uma pedra mas o silêncio regressava segundo a segundo e José foi-se convencendo de que não era nada repetia no espírito essa persuasão a cadela ia para pousar a cabeça baixava as pálpebras quando de repente novo estrondo tinha de ser alguma coisa afinal José e a cadela alarmados o silêncio e novo estrondo e outro e outro primeiros passados depois em crescendo outro estrondo outro outro e uma descarga violenta ininterrupta José correu para a janela e assistiu à queda gigante de livros do céu livros em toda a distância dos céus de Lisboa de Portugal inteiro talvez não se abriam no ar caíam em linha reta sem restolhar de páginas sem espalhafato e batiam de chapa no chão estrondos que punham em sentido que se sobrepunham a todos os outros ruídos espécie inédita de cataclismo José olhou mais de perto com detalhe estavam a chover livros de Saramago amén amém 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 Amém.